Já está aqui conosco Carlos Rafael Malman, ex-prefeito de Estrela, que, dê uma olhadinha, hoje exatamente está completando sete meses como secretário estadual do desenvolvimento urbano e metropolitano do Rio Grande do Sul. A gente teve a oportunidade de já conversar com com Rafael lá no momento da posse, dias atrás no evento de logística aqui, mas ainda era um futuro incerto, né? Do governo do Rio Grande do Sul. Passadas as eleições, teve vitória do atual ou, na verdade, do do governador que foi eleito, né? Porque o atual governador é o Ranolfo, foi eleito vice do Eduardo Leite lá em dois mil e dezoito, mas agora Eduardo Leite com o Gabriel Souza, PSDB, MDB, que é o seu partido, né? Nessa dobradinha e a gente vai falar sobre essa atividade, mas também primeiro sobre o resultado, sobre as ações, sobre comemoração, como é que foi acompanhar também esse pleito, o Eduardo Leite que quase não chegou ao segundo turno e teve uma vitória bastante considerável nesse segundo turno. Secretário estadual, Rafael Malmo, tudo bem? Obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela, boa tarde aos ouvintes, uma alegria grande de poder estar conversando com todos, mas foi uma eleição difícil, né? Muito dura, uma eleição polarizada a nível nacional que praticamente contaminou também o debate e a nossa eleição aqui é o Estado, mas o trabalho que o governador Eduardo Leite fez no primeiro mandato juntamente com o governador Hanolfo, na minha opinião, foi o que balizou e segurou, né? O governador no... e deu as condições de ele ir para o segundo turno. Aí numa eleição manamã, né? O segundo turno é uma nova eleição, né? Os gaúchos conseguiram ver efetivamente quem estava bem preparado para continuar o projeto de governo do Estado do Rio Grande do Sul e acabou dando essa expressiva vitória para Eduardo Leite, que nos orgulha e nos enche de alegria também. O Ricardo citava antes sete meses, completando hoje, então como secretário estadual, também fazer uma avaliação, né? Até aqui, desse trabalho em meio a um pleito eleitoral que daí ganha uma dificuldade ainda maior, a gente acredita na campanha, né? Então, enfim, de também conseguir essa eleição do Eduardo Leite, que é fruto de todo mundo também que estava junto com ele. Como é que foi essa caminhada também até aqui? Olha, para mim está sendo muito gratificante esse trabalho junto à secretaria, né? Primeiro que ainda quando o secretário Busato, que foi meu antecessor, juntamente com Eduardo Leite, formataram o programa pavimenta. O programa que está na nossa secretaria, para mim, eu entendo que seja um dos programas de maior importância do municipalismo gaúcho. Por quê? Porque o governo do estado efetivamente aporta recurso nos municípios e o prefeito, junto com as suas comunidades, escolhe a obra e a onde o recurso vai ser aplicado. Estamos investindo, Ricardo, Gabi, em 409 municípios do estado do Rio Grande do Sul, tem convênio com a nossa secretaria, são 380 milhões de reais sendo investidos, né? Aqui no Vale do Itacoari, praticamente todos os municípios aderiram ao programa, com obras importantes, são 28 milhões de reais que estão sendo aportados pelo governo do estado, aqui no Vale, né? Temos obras importantes, por exemplo, a pavimentação do acesso ao Cristo, encantado, né? É um convênio com a nossa secretaria. Em estrela, por exemplo, também a ligação do bairro Marmit com o bairro das indústrias, para possibilitar o pessoal a sair com mais tranquilidade quando vem água, quando vem enchente. Então, são obras importantes em todos os municípios aqui da nossa região. Então, foi uma tarefa bem gostosa aí, quando eu assumi, então, a gente efetivamente começou a fazer os pagamentos, né? Nós já pagamos a primeira parcela para os 409 municípios, a segunda parcela do programa nós estamos pagando agora para aqueles municípios que já iniciaram as obras, né? E a terceira parcela a gente vai pagar assim que os municípios nos comprovarem que já foi feito o andamento de mais de setenta por cento da obra. São três parcelas no total ou tem mais? Três parcelas. Fecha, fecha esse ano em princípio? Acreditamos que sim, vai depender da agilidade do do andamento da obra e da agilidade das licitações por parte dos municípios. Secretário, é cem por cento estado, é cinquenta por cento, é setenta por cento, oitenta, como é que varia de caso para caso? Varia, né? O mínimo exigido são vinte por cento de contrapartida, tem municípios que botaram vinte, outros municípios botaram trinta, cinquenta, até cem por cento tem casos aí que o município aportou de contrapartida, depende daí da obra que que o município acabou escolhendo, né? Então, nós tínhamos três faixas do programa, né? Por número de habitantes e pelo IDESI, né? Então, até um milhão de reais, dois milhões, quatro milhões de reais. E o senhor fala em vinte e oito milhões de reais pro vale. Pro vale. Citou algumas obras. Tem outras pra citar e não sei se tem um número exato de quantas obras estão sendo feitas dentro do pavimento aqui no nosso Vale do Itaquarela. São só dois municípios não conveniaram aqui no vale, tá? Nós temos obras aqui em Lajado, Imigrante, por exemplo, Colinas a ligação de Colinas com a Vesfalha pelo interior, Imigrante tá fazendo o recapiamento asfáltico da sua avenida principal, é uma série de obras em todos os municípios. E a quilometragem é grande também. Ah, isso varia, né? De município para município. Esses dois municípios não conveniados é opção dos municípios? Não houve necessidade? Foi opção, né? Os municípios acabaram não aderindo ao programa, né? Quais são eles? Ah, eu agora de cabeça não me recordo aqui, mas tenho que são dois municípios. Mas é, são obras importantes, né, Gabriel? E a gente fala aqui com alguém que conhece a região e é importante, né? Ter esses representantes do governo do estado, né? Quanto tempo que o Vale do Itaquarela não tinha uma representatividade, além do Carlos Rafael Malman, tem a Marjorie Kaufmann, que é também aqui da região, é de Lajado e a Secretária Estadual do Meio Ambiente. Temos chances de continuar com dois? Tem o Mauro, né? Mauro Raucho também, de Bom Retiro, né? Temos a Flávia Fray também, que é secretário. Não é natural aqui, mas mora aqui em Lajado, é uma filha aqui, né? Então, hoje são quatro representantes daqui do Vale no primeiro escalão. E vamos continuar com esses quatro? Se depender de Rafael Malman, se tem alguma conversa também pra próxima gestão? Já se trabalha com isso? Você se comenta isso, Rafael? Absolutamente não. Meu foco tá agora em fazer uma boa transição, embora seja mesmo o governo, mas a gente já vem trabalhando, preparando as informações, atualização dos programas, pra que a nova equipe, quando assumir, a partir de primeiro de janeiro do ano que vem, já entre, né? Com todas as informações necessárias pra que possa tocar o andamento do governo, né? O meu compromisso acaba dia 31 do 12, junto com o governador Hanolfo. Dia primeiro, vamos estar juntos, fazendo a passagem de governo aí pra nova equipe que vai entrar. Entendendo então que não não tem essa intenção. Da minha parte não, da minha parte é retornar pra estrela e retornar as atividades do do escritório. Mais questões particulares mesmo, familiares, a distância certamente de Porto Alegre. Distância, né? Os filhos tão também reclamando muito a ausência do pai, né? A Karine. Mas não, provavelmente não se arrepende, né? Porque é uma experiência. Ah, foi pra mim foi uma uma escola, uma aula, né? Uma foi muito importante ter passado pela secretaria, me deu um outro olhar do Rio Grande do Sul, né? Pude conhecer aí nesses poucos sete meses, em torno de duzentos e quarenta municípios eu visitei, né? Tentei chegar, tentei chegar a uma grande parte, né? Mas conheci realidades assim, legais do nosso estado, que muito me honraram aí com com todo com todo esse trabalho, né? E mais, Ricardo, assim, ó, como a gente pôde construir um novo governo, né? O governo do Eduardo que assumiu assumiu com salários atrasados, dívidas de mais de um bilhão de reais com municípios e hospitais, impostos majorados e e hoje a gente viver esse novo momento é uma satisfação muito grande. Eu fui prefeito estrela agora até dois mil e vinte e convivi com um estado que não pagava sequer, né? Os seus compromissos constitucionais obrigatórios, né? Então hoje tu ter um estado com salários em dia, um estado que quitou todas as dívidas com hospitais e municípios, um estado que diminuiu o imposto para a população, um estado que agora está investindo em parceria com os prefeitos, pra ter uma ideia, um estado que está investindo mais de seis ponto cinco bilhões de reais no programa avançar, né? Com em todas as áreas do governo, segurança, saúde, turismo, pavimentação, né? Então são obras importantes e a minha satisfação nesse momento de poder estar junto e a minha alegria de do governo, da população gaúcha ter aprovado o governo e querer que esse esse projeto continue por mais tempo. Eu acho que tomamos a decisão correta e vai ser muito importante aí mais quatro anos do do governador Eduardo Leite à frente da do nosso estado. É a primeira vez, né? Que o Rio Grande do Sul reelege um governador do estado. Você disse que na secretaria vai acabar em trinta e um de dezembro, mas na política, Rafael Malmo ainda almeja alguma coisa ou já foi prefeito de estrela, já esteve no governo do estado e para por aqui? Meu grande sonho sempre foi ser prefeito estrela, né? Trabalhei muito pra isso, né? Foram diversas eleições, inclusive uma delas acabei perdendo por catorze votos, né? E não fui fazer protesto, fui pra casa, fui ver aonde erramos, o que que nós podíamos melhorar e me preparei melhor para a próxima que acabei vencendo, né? Então, isso faz parte do do jogo democrático, a gente fazer o reconhecimento às urnas, né? E embora às vezes o o resultado possa doer de uma certa forma, né? Mas faz parte do jogo democrático e a gente tem que construir as alternativas para que a gente apresente o projeto correto para a comunidade. E qual é a projeção ainda tem, a aspiração? Seguindo, insistindo na pergunta da Gabriela. A vida inteira eu vivi na política, né? Sempre envolvido, né? É difícil largar do dia pra noite. Não, não tem como, né? Embora... É novo ainda, né? Que idade tá, Rafael? Tô com cinquenta, né? Ih, tem muita coisa ainda. Mas embora, assim, não, te diria hoje que não tem aspiração de ser candidato, mas, mas largar política jamais, né? Tá no sangue da gente, a gente sempre vai tá contribuindo, militando, ajudando, contribuindo pra que o processo, a gente sempre vai tá envolvido no processo político. Nessa linha, os papéis podem se inverter? Prefeito Rafael, que tinha secretário Chineidinha na saúde, agora o prefeito Chineidinha pode ter o secretário Rafael em alguma pasta? Não tem como, né? Minha esposa já é secretária em estrela, já atua com o prefeito Schneider, né? Então, fica enviado, né? É, fica enviado a minha participação, a minha participação no governo municipal, né? Nesse momento, então, é concluir o trabalho no governo do estado e depois pensar, mas não descartando uma participação na política, mais ou menos por aí. Isso aí, né? Isso aí, a gente sempre tá junto, mas eu tô, tô, de fato, muito feliz mesmo, o programa Pavimenta veio efetivamente a revolucionar a parceria do estado com os municípios, né? Ah, um programa efetivamente reconhecido por todos os prefeitos, né? Só pra vocês terem uma ideia, hoje nós já estamos com um banco de projetos lá na secretaria, os prefeitos já estão trazendo projetos pra um futuro Pavimenta, né? Ah, nós estamos já com em torno, algo em torno de duzentos e oitenta milhões de reais. Eu ia perguntar justamente. Investimentos. Tem muita coisa pela frente. Em pedidos de investimentos, né? Que os municípios, então, um programa que efetivamente deu muito certo, né? Tendência é que no ano que vem até se invista mais do que esses trezentos e oitenta milhões. Eu acredito que o governador Eduardo vai manter o programa diante do sucesso que o programa teve com todos os gestores municipais e o alto impacto da política pública dentro dos municípios. Muito bem, daqui a pouco, inclusive, vamos falar com ele, né? Com o governador reeleito Eduardo Leite, vamos querer aprofundar, porque não é bem da da tua pasta, né? Para o saber sobre a situação da do leilão das rodovias estaduais que impacta diretamente aqui o nosso Vale do Taquari, as as perspectivas também para o próximo mandato, mas agradecer a tua presença aqui na Rádio Independente, parabéns aí pelo trabalho e sucesso na caminhada. Muito obrigado, Ricardo, Gabi, pela oportunidade, estamos sempre à disposição e um ótimo final de semana pra todos. Deixar um abraço pro governador Eduardo. Tá certo, muito obrigado, a gente agradece, secretário estadual do desenvolvimento urbano e metropolitano do Rio Grande do Sul, Carlos Rafael Malman, que é aqui do Vale do Taquari, foi prefeito de Estrela, fazendo uma avaliação aí do resultado do pleito das eleições, também falando sobre a sua caminhada, né? O futuro, cumprindo o governo com o governo do estado até lá o dia 31 de dezembro, depois a gente vai seguir acompanhando, né, Ricardo? Carlos Rafael Malman pra saber quais serão os próximos passos, mas não descartando uma participação na política aí mais localizada, né? Pelo trabalho que ele já fez, né? Quando ele foi reeleito prefeito de Estrela, teve uma votação extraordinária, foi presidente da ANVAT, foi uma pessoa bastante ligada aqui à nossa região, foi agora secretário, está sendo secretário estadual, a gente sabe que vai conversar muito com ele ainda em termos de política, talvez não na próxima, mas daqui a um pouco, talvez concorrendo a prefeitura de novo, né? Mas é uma pessoa que tem a tem a nossa admiração aí por tudo que já desempenhou. Então, vamos lá. E aí E aí